Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui com mais um vídeo pra vocês, vou mostrar os meus batons Tudo bem, vocês vão falar, ah, mas ela fez a coleção, ela mostrou as maquiagens dela Mas é assim, eu mostrei um por um pra vocês, né? Então eu vou tá mostrando um por um É assim, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó E assim aqui são os meus batons, tá? A gente vai cair tudo E eu vou mostrar pra vocês um por um, tá? E eu vou fazer isso também com as minhas sombras, meus rimes Porque eu vi, eu vejo muitas meninas fazendo esse vídeo Aí eu gostei, vim mostrar pra vocês, pra não ficar muito longe assim de vocês, né? Porque nem todo mês, assim, a gente vai poder ficar fazendo vídeo de comprinhas, né? E vamos lá, né, pro vídeo não ficar louco Bom, vou começar com os meus batons da Avon, tá? Primeiro eu vou começar com esses dois batons aqui, ó, tá? É, de uma coleção que a Avon fez 50 anos Vocês vão falar, nossa, é bem antigo esse batom, mas é mesmo, viu? Esse aqui é o Choco Kiss Ó É aquele que aumenta os lábios, né? É essa cor aqui Eu não sei, meu, mas... Eu não vou fazer suorte, porque... Se não, nossa... Só de alguns que eu vou fazer, tá? Ó, esse aqui... É tipo... Um vermelho... Assim, meio puxado pro... Pro marrom... Eu vou fazer aqui... Desse aqui, peraí... Ó, meio marrom, ó Viu? Esse aqui é da Avon Mostra os da Avon primeiro, tá? Esse aqui é luxo Não, não vai dar pra ficar Luxo Ó Esse é vermelho, ó Esse é vermelho Parece, né? Mas não é igual Esse aqui é puxado pro marrom Esse aqui é vermelho E são super cheirosos De uma coleção que a Avon fez aí De 50 anos, né? Gente, tá um frio aqui Onde eu moro Aí... Esse aqui eu mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês É o Extra Leste Ele é assim E é essa cor aqui, ó Rosa, tá? Ó Acho que tá bom pra vocês verem, né? Ó Isso Tem uns bem antigos aqui Que vocês vão falar Nossa! Aí tem esses dois Dessa embalagem aqui Eu tenho um pêssego suave Que é esse aqui Eu tenho um Esse aqui é novo Eu tenho um Que tá na minha necessaire Ó Tá? Pêssego suave Esse aqui Eu comprei outro de... Pra deixar de reserva, né? Esse aqui é o cereja intenso Olha esse aqui Pra onde que eu vou com esse batom, meninas? Me fala Eu vou fazer um sortinho deles pra vocês Nossa, ele é vermelho, ó Viu? Vermelho fechadão Lindo Continuando com o avô ainda Ai, deixa eu me arrumar aqui direitinho, né? Derrubando tudo Ó Dessa embalagem Tá? Esse aqui é aquela coleção Ultra Color Ritchi Ritchi É Colodizia Da coleção Afrodizia, eu acho É o sexy E é esse aqui Ai, eu não vou fazer sorte não Nem use ele ainda, ó É esse rosa aqui, viu? Super fofo Continuando com o avô, tá? Eu tenho dessa embalagem aqui Ó Dessa embalagem Esse aqui é o Ai, desculpa, meninas Morango Choque Esse aqui Meio puxado assim com Roxinho Violetinho Mais ou menos isso, tá? Porque se eu for fazer suorte de tudo Nossa Né? Aí Eu tenho três Dessa embalagem aqui Ó Da Corlotrend Esse aqui também é da Corlotrend, tá? Esse aqui é o Grape Grape Acho que é Grape que fala Ó Bem rosão mesmo Lindo Fica maravilhoso nos lados Aí tem esse aqui Que é o Ameixa Ó Vermelho Esse aqui é o Pink Glamour Meninas Esse aqui é tudo, ó Quase puxado Quase igual ao Grape Acho que é Grape que fala Me corrigem se eu estiver Errado, ó Lindo, né? Meninas, eu não tenho muito Batons, tá? É E um avizinho Assim rápido Porque Tem muitas meninas que ficam falando Ai Ela Tá fazendo vídeo Mostrando as coisas dela Porque ela quer se mostrar Não Eu quero mostrar Assim Porque eu gostei do vídeo Das meninas Elas mostram Tem umas que mostram Hidratante Perfume Tem umas que mostram Batom Também E por mais que eu tenha Feito Meu vídeo de maquiagem Assim Pra vocês Dar uma olhada Por cima Eu quero mostrar Um por um Pra vocês, né? Pra vocês verem Os batons Que eu tenho Não tô querendo Me mostrar, né? Porque muitas Meninas pensam assim Ela quer se mostrar Não sei o que, né? Mas não é isso não, viu? Esse aqui é da Colotrend Da embalagem antiga Ó Esse aqui é o Deluxe Acho que nem tem mais Esse aqui Ele é assim, ó Vou fazer um swatch Desse aqui pra vocês Ele é bem fraquinho Essa cor aqui, ó Tá? Tem Continuando da Avon Meninas Eu tenho uns aqui Que vocês vão falar Nossa Você ainda tem Esse batom Daquelas embalagens Antiga mesmo Vocês vão até falar Nossa Ó Não sei Ai, desculpa Eu não sei se vocês Lembram dessas Embalagens Aqui, ó Mas eu Não Tô usando eles Viu? Faz tempo que eu não uso eles Ó Faz tempo mesmo E desse aqui, ó Esse aqui é o Guararaparissan É um Laranja Ó Laranja Esse aqui Esse aqui é antigo Dos antigos Ó Eu guardo tudo Eu não jogo fora não Vai ficando velho Eu não jogo fora não Posso até que eu não Não vou usar, né? Mas Esse aqui é o Bonita Esse aqui eu usei muito Meninas, ó Esse aqui é bem antigo mesmo Esse aqui é da embalagem Bem antiga Olha Ele é um vermelhão Esse aqui, ó Vermelhão, viu? Mostrar direito, né? Esse é da embalagem Bem antiga mesmo Esse outro, ó Esse aqui é o Marrom Eu não ligo Pra essas coisas De negócio de que passou Da validade Jogar fora Você usou Não deu nenhum problema? Continua usando Pra que vai jogar fora Os batons? Ou sombra Ou blush Ou pó Não sei o que Esse aqui é o Chocolate creme Ó Lógico que se você Ver que tiver Assim meio Embranquecido Morfado Você não vai usar, né? Ó Esse aqui, ó Gente, é todo Vermelhão, ó Lindo, né? E... Ai, deixa eu arrumar Aqui a câmera Peraí Pronto E falta esses dois Esse aqui é o Acho que é Sable Sable Esse aqui eu usei Muito também, ó Usei muito Ai, não vou fazer Sorte desse aqui, não Ah, o telefone tá Tocando Minha, espera aí Rapidinho Oi, meninas Voltei O telefone tinha Tocado Tive que dar uma Pausa no vídeo Então Mostrei Este, né? Agora vou mostrar Esse aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se está gravando Tá Esse aqui também usei muito Ó É tudo assim puxado Por vermelho, tá? Acho que era uma época Gostava muito de vermelho Esse aqui é Ai, não vou me atrever Se minha câmera Focasse Mas ela não foca É Ai, não vou me atrever Eu não sei o que Errou no final Deixa eu ver se tem mais Davon aqui Ah, tem mais Davon, viu? Ó Tem esses aqui Também É bem antigos também Eu tenho esse aqui Eu não sei se vocês lembram Ó Que é lápis batom Assim Essa cor, ó É da Avon também Ó E assim Eu usei muito ele, ó Aí tem Dessa As duas embalagens Que é em Bastão, né? Que é batom Esse aqui é Rosa pink Ó Rosa pink A maioria dos batons Que eu tenho É tudo da Avon Esse aqui é chocolate Ó Chocolate, tá? A maioria dos meus batons São tudo da Avon Aí eu tenho Dessa embalagem aqui É antiga também Viu, gente? Meninas Quer dizer Mania de falar Gente Esse aqui é Crimson Crimson Acho que é isso É Mas assim Pode Vencer Passar mais um jogo fora Mas assim Eu também não uso Se eu ver que tá assim Meio Esse aqui é bem escuro Tá assim Meio Que não dá pra usar Eu não uso Esse aqui é Best brow Eu cheiro, né? Porque se tiver Com cheirinho já esquisito Eu já jogo fora Esse aqui é escurinho Vou fazer um sorte Desse pra vocês Ó Esse aqui é ele Viu? Tem mais Viu, meninas? Esse aqui é daqui Esse aqui é daqui Aí eu tenho Dessa embalagem Aqui, ó Dessa embalagem Aqui Eu tenho Esse aqui é rosa canela Esse aqui é o rosa canela Ó Nem usei, meninas Ó Eu tenho muito batom Que eu nunca usei, viu? Eu tenho Esse aqui Que tá lacrado ainda Que é Ixi Vermelho intenso Tá lacrado Não abri ainda Ai, meninas De novo Só um minutinho Voltei, meninas Ai Segunda vez O telefone toca, né? Eu não vou deixar O telefone tocando, né? E... Vamos lá, né? Mas que não toque de novo, né? Você não tem que cancelar Esse vídeo Pra fazer outro Aí, então Eu tava mostrando Esse aqui Que ainda tá lacrado Que é o vermelho intenso E eu tenho Esse aqui Que é outro Que é da embalagem Mais atual Igual essa daqui Deixa eu ver Esse aqui Ó Olha só Que diferença Essa aqui é antiga Essa aqui é atual Acho que tem mais outra A mais nova Essa aqui é uma das antigas também Mas essa aqui é mais antiga Ai, eu vim falar de batom Falando de embalagem E esse aqui, ó Esse aqui tá com cheirinho gostoso Ó Tá? É chocolate Esse aqui, ó Da Avon Ainda tem mais Aí eu tenho Esse 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 brilho Para lábios, né? Da Avon Que é com glitter Ó Tá? Ele é de melancia Nunca usei Aí eu tenho esse aqui Da Avon, ó Esse aqui é pêssego Ele é daquela embalagem Que você aperta assim, ó E aparece batom Quer dizer Aparecia, né? Porque só tá o topo aqui É pêssego esse aqui Mas eu usei muito esse batom Meninas Ele é maravilhoso, ó Lindo, lindo, lindo Aí você pega Acho que muitas meninas já conheciam essa Essa linha E eu tenho esse aqui Embora os da Natura São bem poucos, tá? Eu tenho esse daqui É o meu único Da Da Natura Una Que eu tenho Porque Os batons Tanto batons Como maquiagem São super caros Da Natura, né? Então eu tenho esse daqui Esse aqui é o Ai, minha, desculpa Que tá frio aqui Então vocês sabem, né? Garganta começa a irritar Nariz começa a escorrer Esse aqui é o boca E quando eu comprei esse batom Ele é nude Acho que De vermelho Eu acho que já ficou pra trás, né? Aí começa só com os clarinhos agora E Os clarinhos rosa, né? Aí uma amiga minha foi ver E acabou Machucando aqui a parte de cima Que ela foi fechar E não fechou direito Tacou A tampa No meu batom Ela queria até apagar outro Falei, não, deixa quieto Então esse aqui é o É cor de boca Aí eu tenho Dois Dessa embalagem aqui Esse aqui É a cor 201 Esse aqui é por número Um da Natura Que tem uns batons Que é por número, né? Esse aqui É um rosa Ó Não sei se vai dar pra vocês verem, ó Esse rosa aqui Lindo 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 E a embalagem É uma gracinha, né? E tem esse outro aqui Que é o Acho que é 53 Esse aqui, ó Viu? Lindo também Usei uma vez Esse batom aqui Uma vez Duas vezes, ó Eu tenho dois Ah, eu tenho mais um Daquela embalagem lá Esse aqui é o 52 Que é esse É que é maravilhoso É lindo esse batom aqui Meninas Não usei também ainda Show Show Esse aqui eu já mostrei E eu tenho desse aqui, ó Que não tem nada Na embalagem E esse aqui É a cor 3 Ixi Ó Cor 3 Tá? Fazer rápido Porque senão Começa a escurecer E já viu, né? Agora Eu vou mostrar pra vocês Os meus da abelha rainha, tá? Eu tenho esse aqui Que é o único que eu tenho Que é de bastão Que é o Boca Nude mate Uma coisa assim É esse aqui É boca mesmo? Eu aqui é mesmo Boca Nude mate É esse aqui, ó Maravilhoso Também não usei ainda Aí eu tenho Esse aqui também Que é em bastão Pequenininho Que é daquela Sweet Love Esse aqui é o Pink Romance Ele é muito fofo Ó É rosa também Aí eu tenho Todos da Abelha rainha São esses aqui Eu tenho esse aqui Que tá fechado Ainda que é O cor de boca Que Eu pedi Acabei pedindo Dois Eu pedi um Aí eu não sabia Que eu tinha ele E acabei pedindo ele Numa compra Que eu fiz Ó Esse aqui, ó Que é o cor de boca Da Shine Colors Aí eu tenho esse aqui Que é o Quartson Acho que é Quartson Que fala Rosa Deixa eu ver se tava Hum Tá ficando escuro já Ó É esse aqui, ó Tá Eu vou mostrar rápido Não vou fazer suorte Esse aqui é o Penélope 5+, Ó Muitas meninas conhecem Esse batom aqui Então Vou fazer suorte Ametista Puxar pro vermelho E esse aqui também é o Quartson Eu pedi outro Ó Tá Então da Abelha Rainha Foi esses Eu tenho esses dois aqui Da Risqué Um é Momento Penélope Outro é Atitude Pink Eu vou mostrar rápido Pra vocês Ó Vem nessa embalagem E é essa cor aqui Hum Tudo, né meninas Esse que eu mostrei foi Atitude Pink E esse aqui é o Momento Penélope Ó Ai, são super cheirosos Aí Ah, ainda tem da Natura ainda Que eu esqueci, meninas Ó Aí eu tenho esses aqui Da Natura Que é de uma embalagem Também bem antiga De uma coleção Esses dois aqui É da Faces Esses dois também, tá Deixa eu mostrar rápido Aqui pra vocês Ó Esse aqui é Marrom Sonhador Marrom Sonhador Esse aqui É Cobre Magnético Esse aqui Dourado Ó Acho que tá dando pra vocês verem, né Preciso trocar a luz desse quarto aqui, viu E esse aqui é o marrom Virtuoso Tá Então, de Natura Acabou mesmo agora, tá Quer dizer Minto Ainda tem esses dois aqui Na embalagem antiga Esse aqui é Mapoula É lindo esse batom aqui Eu usei muito ele Mapoula Tem esse aqui Que é Tango Esse aqui eu usei muito, ó Puxado pro vermelho Eu tenho esse aqui Que é Até saiu Face Zip Esse aqui é Rosa Mania Que só tá Pedindo socorro já, né Aí Tem um do Boticário aqui Que esse aqui é Nude Star Eu só tenho Do Boticário eu tenho Esse E tem esse aqui que eu mostrei no meu vídeo de comprinhas de maio Eu vou mostrar É porque eu tô mostrando, fazendo vídeo de batons Então Esse Que é batom líquido Que esse aqui é A cor 8 E já tá escurecendo Esse aqui Que é a cor 11 E esse aqui Que é da coleção nova Que é essa cor aqui Tá Agora vou mostrar Eu tenho Eu não tenho muito batom da Dylos não Nem Dylos nem Rude Eu tenho esses dois da Dylos Que esse aqui tá lacrado Que é o Pitanga Que todo mundo conhece Ó Que é essa cor aqui E esse aqui é o Salmão Salmão não Esse aqui é Marrom perolado Eu acho O ruim deles Que Os batons da Dylos Eles vêm Escrito aqui A gente acaba arrancando O nome, né Esse aqui da Vult Que eu tenho Esse aqui da Vult Eu só tenho um batom da Vult Que é esse Que é a cor 35 Então meus batons da Dylos e Vult É só esses Eu tenho dois da Tango Que é esse aqui Que tá até com Com o preço Que eu paguei 3 reais Esse aqui é a cor 60 Eu acho que esse é o número A cor do batom Ó O 60 Em cima é batom Embaixo é gloss A pressa A pressa Ó E esse aqui é a cor Acho que é 6 Ó Esses dois aqui Tá Então meus batons da Tango São só esses dois aqui Esse Eu tenho esse aqui Da Fenza Que vem com o espelhinho aqui E é essa cor aqui Ó Que é a cor 1 Cor 1 E eu tenho o da Ruby Rose Que é Acho que é a cor 3 Que é essa cor aqui Ó Tá Ó E ele vem com um gloss Embaixo Lindo esse batom Aí meninas E por último Meus dois da Vicks Que a minha amada Amiga Irmã do coração Mandou pra mim A Van Um beijo Van Ela perguntou se eu já usei as coisas que ela mandou Ainda não Porque eu estou com dó Ó Esse É a cor 18 As meninas conhecem Esse batom Esse batom maravilhoso Esse aqui é a cor 14 Ó Tá A cor 14 E meus 12 Que lindos Que ela mandou pra mim Que foi esses dois Ai Nossa Quase Ai Esse aqui Acho que o número dele é esse aqui O número 108 Que é da Disney Que foi por isso que a gente fez a troquinha Ó Essa cor Vem nessa embalagem Super fofa Das princesas Ó Das princesas Da Disney E o meu outro Que é esse aqui Ó Da Moranguinho Deixa eu ver Cadê a Moranguinho Ó A Moranguinha aqui Ó Tá E essa cor aqui Ai Que fofo Lindo Van Te amo Um beijo Não usei Mas vou usar Tá E ela me mandou Esse aqui Tá Ai meninas Tem os meus glóis Que eu preciso Mas depois eu faço outro vídeo Né Mostrando meus glóis Meus rimes Faço tudo junto Ó Tá Então meninas Espero que tenham gostado Esses foram Os meus batons Que eu tenho Tá Um beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau